Algumas pessoas dizem que os nossos medos nos definem mais do que a nossa vontade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto a partir do filósofo Michel Montaigne. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Quero trazer para vocês aqui mais um trechinho para a gente conversar, comentar e também tirar algumas conclusões. Dessa vez eu trago o Montaigne nos seus ensaios e um ensaio bem pequenininho que a gente vai ler grande parte dele chamado Sobre o Medo ou o Medo. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, convidar você, obviamente, nesse comecinho aqui, se inscreva nesse canal se você é novo por aqui. Também seja bem-vindo, né? Mas também considere se tornar membro desse projeto. Tá aqui embaixo, um botãozinho chamado Seja Membro. Confira os nossos planos, as nossas recompensas para você também chegar mais perto da nossa produção de conteúdo e se tornar um Filosofrende. Além disso, curtida, né? Se você assistiu um vídeo do Filosofares e não curtiu, você não assistiu o vídeo do Filosofares. Agora sim, a gente pode conversar. Conversar não, porque eu vou primeiro ler aqui o comecinho para vocês. Você sabe muito bem que, ou não sabe, né? Acho que eu vou dizer para vocês aqui agora, que o Montaigne tem um estilo diferente de fazer filosofia chamado ensaio. É uma maneira de pensar algum tema, algum assunto, propor algumas argumentações ao redor desse tema, mas não necessariamente tirar algumas conclusões. É um estilo um pouco mais livre, mas também muito criativo e, em alguns momentos e em alguns casos, até engraçado, como vocês vão ver aqui, ele sendo até um pouquinho irônico. Não sou bom especialista na natureza, como se diz, e não sei por quais mecanismos o medo age em nós. Quer dizer, eu não estou aqui fazendo papel de médico, de nenhum outro tipo de análise um pouco mais aprofundada científica, mas, seja como for, é uma estranha sensação. E dizem os médicos que não há nenhuma que deixe mais depressa nosso julgamento fora do seu estado normal. Quer dizer, eu não sei bem como ele age e o que ele é, mas eu sei que, quando ele se instala, ele pode substituir ou, na verdade, mudar como funciona a nossa razão. É isso que ele está falando aqui. Quer dizer, o medo, inclusive, em alguma medida, ele é até um perigo para o uso racional. Quantas vezes você, ele vai dar exemplos, tá? Mas quantas vezes você não agiu por medo e, depois, você viu que fez uma burrada, né? Você foi, agiu fora daquilo que seria racional. Significa que o medo, talvez, seja até mais forte do que a própria razão, porque ele nos cega, ele nos paralisa e ele vai dar alguns exemplos aqui. Ele nos enlouquece também, como ele falou. Quer dizer, não estou falando de medo fantasioso, não, tá? Ele está falando de coisas bem reais. Mas, entre os próprios soldados, em quem deveria encontrar menos espaço, quantas vezes transformou um rebanho de ovelhas em esquadrão de carniceiros? Juncos e caniços em homens de armas e lanceiros. Nossos amigos em nossos inimigos. E a cruz branca na vermelha. Quer dizer, o medo, inclusive, ele transforma a nossa capacidade de fazer as coisas. Pessoas que são vistas como indefesas podem, por medo, atacar. Pessoas que são vistas como violentas, dependendo do tamanho do medo, podem ficar paralisadas. Quer dizer, até entre os soldados, né? Que deveriam ser mais fortes e saber lidar com medo. Muitos deles, inclusive, em momentos de guerra, fogem. Aí ele vai seguir aqui com alguns exemplos, tá? Eu vou dar os primeiros e vou pular os outros, pra você conferir no texto. Quando o senhor de Bourbon tomou Roma, um porta-estandarte que andava de guarda no Burgo São Pedro, foi invadido por tamanho pavor, ao primeiro alarde que, pelo buraco de uma ruína... É por isso que eu falo que é engraçado. Imaginem a cena, tá? Pelo buraco de uma ruína, de estandarte em punho, se lançou pra fora da cidade, direto sob os inimigos. Pensando em dirigir-se pra dentro da cidade. Quer dizer, ele queria fugir, mas por medo, ele passou por um buraco com estandarte na mão e ainda foi pra cima dos inimigos ainda. E foi só quando viu a tropa do senhor de Bourbon enfileirar-se para detê-lo, considerando que era uma investida que os da cidade estivessem fazendo, a muito custo reconheceu o erro e, dando meia volta, entrou por aquele mesmo buraco no qual havia se afastado mais de trezentos passos no campo. Mas o estandarte do capitão Jules não foi tão feliz quando São Paul foi tomada de nós pelo conde de Bourbon e o senhor Duhu. Duhu, acho que é Duhu. Pois, então, pois, estando tão desvairado de pavor a ponto de lançar-se com estandarte pra fora da cidade, por uma seteira, ele foi entrelaçado pelos atacantes. Ele vai continuar dando exemplos aqui, vamos pular todos eles, mas esse é muito engraçado, todos os outros também são. Ele vai concluir o seguinte. E aí ele vai aqui, é... Argumentar em relação a isso, por quê? Como eu falei, ele, inclusive, pode ser mais forte, mais poderoso que a própria razão. Que a própria loucura. Então, o medo arranca toda a razão de meu coração. Então, aqui ele tá citando uma... É... Um texto de Cícero, tá? E depois ele segue. Os que foram bem maltratados em alguma batalha de guerra são levados no dia seguinte ao ataque, todos ainda feridos e ensanguentados. Mas os que sentiram um grande medo dos inimigos não os fariais nem sequer olhá-los de frente. Quer dizer, temos duas situações aqui. Um dia, um povo foi maltratado numa batalha, ferido, quase morreu. Mas por causa do medo de serem alcançados, de serem mortos e de sofrerem coisa pior, eles tiram coragem até de onde você imaginou ir e vão atrás de fazer alguma coisa. Quer dizer, quem que ordenou eles fazerem aquilo foi o medo. Mas os que sentiram um grande medo dos inimigos não os fariais nem sequer olhá-los de frente. Quer dizer, o medo também pode paralisar, né? Os que estão com o opressivo medo de perder seus bens, de serem exilados, de serem subjulgados, vivem em contínua angústia, perdendo a vontade de beber, comer, descansar, enquanto os pobres, os banidos, os servos vivem a miúde tão alegremente como qualquer outro. E tantas pessoas, não conseguindo suportar as estocadas do medo, se enforcaram, se afogaram, se precipitaram, nos ensinaram que o medo é ainda mais inoportuno e mais insuportável que a morte. Aqui, então, nós temos, mais uma vez, ele sustentando a teoria de que o medo pode nos levar até a cometer atos muito absurdos. Ou até mesmo de nos furtarmos de alguns prazeres, né? Ou até a nos levar a avançar, ou como é que chama isso? Até a extravasar, a transbordar em alguns prazeres, como, por exemplo, beber, comer, descansar, né? Enquanto as pessoas, ele tá falando que os pobres, banidos, tá dizendo assim, enquanto até quem não vive com medo, tá vivendo em paz, tranquilo. Quer dizer, o medo ainda nos intranquiliza, eles nos tiram do prumo, né? E mais, leva até pessoas a se enforcarem, se afogarem, a precipitar, quer dizer, o medo é algo a ser temido. Ele chega, mais ou menos, à conclusão aqui de que, se eu preciso temer alguma coisa, é o próprio medo. Então, a razão, ela precisa estar atenta ao medo, pra que esse medo não a subjulgue. E aí? Você tem medo de quê? O medo tá te dominando? Ou esse não é um assunto com que você se preocupe, porque você já dominou seus medos? Por hoje é só. Aqui do lado, dois outros vídeos, aqui embaixo, links, como vocês sabem, pra vocês continuarem aqui no canal, conhecerem mais as coisas que a gente faz por aqui, dá uma entradinha lá no site, filosofares.com.br, considere apoiar esse projeto e também considere compartilhar o nosso conteúdo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê numa próxima e tchau! 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 Tchau!